Pouco tem a sessão da CPMI do 8 de janeiro em Brasília, mas na capital federal também a expectativa, porque a gente fala agora sobre o caso das joias sauditas, o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento daqui a pouco, às 11 horas. O repórter Bruno Pinheiro retorna aqui ao Jornal da Manhã, quais são os bastidores desse depoimento, é um depoimento simultâneo, né? Outras pessoas também vão prestar esclarecimentos à PF. Bruno. Um dia histórico seria a super quinta-feira, na verdade, aqui na Polícia Federal, com algumas alterações nesta região onde ficam os jornalistas. Imagens recuperadas de agora há pouco, na verdade, a gente consegue observar como vai funcionar a dinâmica onde os jornalistas vão acompanhar a chegada do ex-presidente e da sua esposa, Michele Bolsonaro. É histórico o ex-presidente e uma ex-primeira-dama serem ouvidos no mesmo dia, de forma simultânea, na sede da Polícia Federal. Essa área está isolada, a gente acabou recebendo informações porque é uma medida de segurança, na verdade, aqui. Diante disso, foi colocado essas faixas aqui para tentar impedir, para não aproximar e para ficar livre, esse acesso até o estacionamento que já chega diretamente ali na sede da Polícia Federal. Essas oitivas que vão acontecer na manhã de hoje, relacionadas sobre o caso em relação às joias, se foram vendidas a mando de quem e quem teria recebido esse dinheiro após essa comercialização, são muitas perguntas envolvendo o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid e também Jair Messias Bolsonaro, que viajou até Orlando, nos Estados Unidos. A gente observa, tem viaturas da Polícia Federal, da Polícia Militar, um caminhão do Corpo de Bombeiros, que também está fazendo, ajudando na segurança, e aí a chegada de Jair Bolsonaro será individual. A informação é que ele não vai chegar junto com a sua esposa, com Michele Bolsonaro. Isso era um tipo, um sistema, que usava muito quando Jair Bolsonaro estava na presidência da República, de não andar os dois no mesmo veículo, até por questão de segurança. Então, a chegada de Jair Bolsonaro em um veículo e a chegada de Michele Bolsonaro em um outro veículo. Não tem o horário confirmado exatamente de chegada, uma oitiva que deve acontecer às 11 horas da manhã, de forma simultânea. É para não combinar as respostas e para a Polícia Federal conseguir também aprofundar nessa história, neste assunto e entender se houve uma orientação para que essas joias fossem comercializadas ou se Michele Bolsonaro tinha interesse. Só para encerrar rapidamente, esta será a primeira vez que Michele Bolsonaro vai ser ouvida na sede da Polícia Federal e a quinta vez em menos de um ano do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ontem me disse que estava muito calmo, tudo certo, e que hoje iria responder o que fosse necessário. Ok, Bruno Pinheiro, de Brasília, daqui a pouco você vai voltar com outras informações.